As Filipinas continuam debaixo de chuvas intensas depois da passagem do tufão Kopu, que provocou a morte de pelo menos 22 pessoas e deixou milhares sem casa. As autoridades alertam para mais inundações em consequência das fortes chuvas que se fazem sentir no norte do país. O tufão que inundou as zonas habitacionais e campos agrícolas perdeu a força inicial, evoluindo para uma tempestade tropical e deslocou-se para o mar do sul da China. Segundo a Unicef, mais de 14 mil pessoas foram evacuadas no norte do país. De acordo com a representante da Unicef nas Filipinas, é urgente chegar às zonas montanhosas, onde as crianças são as mais afetadas. O arquipélago enfrenta por ano cerca de 20 tufões e tempestades. Em novembro, o tufão Ayan causou 6.300 vítimas mortais e mais de mil desaparecidos.